E agora eu tô podendo comer coisas com leite, gente. Eba! Ó, o Bruno já tá focado o quê? Nas roupas de menino. Vai puxar, filha, só com... E a bonita tá sentada em cima da mesa aqui, ó. Bom dia, gurias! Tudo bem? Tem uma pituquinha aqui. Ai, meu Deus! Vira, filha. Vem, vira, 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 vira. Ela, 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 ela. Ei! Oi! Oi, gurias! Deixa eu botar o chique do lado, filha. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Tomou. Bom dia, gurias! Tudo bem? Hoje é sábado. E a gente vai gravar vlog do nosso dia. Uma pituquinha estava dormindo soneca e acabou de acordar Sono Vamos levantar para a vida? Vamos, meu amor Acho que nós vamos comer pastel na feira Pastel na feira Vamos, filha, para a feirinha? Vamos passear Trocamos o pastel da feira por padaria Então viemos tomar café na padaria Já peguei um pratinho aqui de pão de queijo E agora eu estou podendo comer coisas com leite, gente Eba! Não são todas as opções ainda, mas algumas eu já posso Então pão de queijo eu posso comer Assado assim com queijo também Então estou bem, bem feliz Aqui tem leite em pó, também posso Estamos dando um passo aí adiante na dieta de alergia do leite da Cecília Aí viemos aqui tomar café na padaria Viemos dar um pulinho no shopping para resolver algumas coisas E é claro que a mãe não pode ver a área kids das lojas, né? Estou sempre enfiada Ai meu Deus, que macacão mais lindo Olha no C&A, gente Que coisa mais bonita, mãe Que gracinha Que gracinha esse macacão 79 Não aguento não, olha que gracinha Eu gosto bastante da área de kids da C&A Tem muita coisa bonitinha Muita mesmo Tem muita coisa bonitinha, gente Vestido com casaquinho Olha que gracinha Muito lindo Olha que gracinha O Bruno já está focado o que? Nas roupas de menino Para o próximo, amor Muito bonitinho As coisas da C&A para crianças são muito lindas Olha o conjunto Sim, muito bonito Muito bonito, né? Mas para a menina Olha esses vestidinhos, amor Vê se eu aguento um negócio desse Olha isso Esse aqui é bem pituquinho Nem serve mais para Cecília esse tamanho Mas tem umas roupas muito gracinhas, gente Muito, muito gracinhas Olha aqui Olha Com calcinhas, gente Vê se eu aguento um negócio desse As roupinhas da C&A são muito gracinhas 139 o conjunto Tamanho 6 meses Que fofo É uma coleção mais de inverno agora, né? Que vai começar outono, inverno Então as roupas já estão mais quentinhas um pouco Mangalonga e tal Muito, muito gracinha Conta para o papai Acabou? Acabou o assunto? Não? É mais ou menos, né? Eu entendo Tá com fome ainda? Tá com vergonha? Eu te entendo Você também é tímida, né? Dá só uma risadinha Dá uma risadinha Converse Você tá batendo altos papos aqui, filha Hein? E aí? Conversa Sua linda Gente, voltamos do shopping Tô toda descabelada, né? Minha pituquinha tá aqui também Vem tudo decabelada Tá um calor, gente Um calor Olha a pituca Toda suada do ladinho Diga Mal tem cabelo na cabeça, né? Fia Mal tem cabelo nessa cabeça E ainda sua Tudo O cabelinho de cebolinha Que ficou Cinco fios Ficou cinco fios de cabelo, gente Eu tô perdendo tanto cabelo Que vocês não imaginam Cecília, então Podem perceber, né? Que tá ficando Caleca assim, senhora Tá ficando Calequinha Tá ficando Calequinha assim E Bruno tá cortando a grama agora A gente vai ficar ali fora um pouquinho Papai cortando a grama Cuidando do nosso jardim A Pérola ajudando lá atrás Olha lá, ó Ajudando Né, Pérola? Vem, filha Vem aqui com a mãe Vem aqui com a mãezinha Não Quer nem saber A Cecília ama Sentar aqui na escada Assim, ó Eu já percebi Aham Ah, você tá muito Eu tô gravando Eu tô gravando Né, meu amor? Ela ama sentar aqui, ó E ficar Aqui Esperando Olhando A gente mora numa rua Que não tem movimento Graças ao bom Deus Né, a gente ama Morar onde não tem movimento Então não passa carro Nem nada assim Né, raramente passa Mas Ela fica olhando Não sei o que Porque não passa gente Não passa carro Não passa nada Parece que a gente mora o que? No mato, né? É uma rua sem saída E a gente mora no final da rua sem saída Então não passa carro mesmo, né? Só quem mora aqui na frente estaciona, né? Então Não passa carro pra gente ficar olhando Não passa pessoas pra ficar passeando Não passa Porque é uma rua sem saída Né? Mas ela ama Sentar aqui e ficar olhando assim A paisagem As coisas É, amor Quer saber de morder a mão da mamãe Tudo suada Vocês sempre perguntam se a Pérola Tá Tem contato com a Cecília e tudo E eles até tem contato Mas a Pérola Ó Vai puxar, filha Socorro A Pérola Ela não entende ainda assim Que Cecília brinca e tal Então ela fica um pouco perto Daqui a pouco ela sai Ó Tá vendo? Então um pouquinho ela fica Um pouquinho ela sai Mas deixa a Cecília começar a introdução alimentar Que ela vai ter comida na mão Aí ela vai comprar a Pérola rapidinho Né, filha? Aí a gente faz o quê? Pega no cachorro Bota a mão na boca Vitamina S, né, filha? Sujeira Tá tudo certo Digo, aqui a gente não tem muita frescura não É A gente não é criado numa bolha de vidro não, né, filha? Pega no cachorro Bota a mão na boca Tá tudo certo Pausa pra descanso Olha ali Inclusive, amor Tem que pintar essa parede aí do lado Tá descascadinha Ali, ó E o outro bebendo água aqui, né, gordo? Eu vi uma tinta muito legal Depois até dá pra fazer uma resenha Que ela é plástica Sério? Aham E não molha ali? É, a parede fica impermeabilizada Muito legal É uma ideia depois Podemos fazer isso aqui Porque aí nunca Pode chover à vontade Porque nunca vai ter esse problema aqui, ó Entendi Porque ali a gente pintou E aí chove e descasca tudo É Ai, que ventinho gostoso É muito bom ficar aqui na frente, né? Vai lá, gordo Com o papai? Ei, gordo Vai lá Canela Vai lá Vai lá, gordo Ai, meu Deus Olha lá O papai com dois filhos E a mamãe com uma Aqui no colo Lindeza Ai, sábado à tarde De boa Com nossos filhotes Essa vida é boa, né, filha? Essa vida é boa Já nos trocamos Já estamos o quê? Almojantando, né? E a Cecília tá dormindo em cima da mesa Ela dormiu O Bruno tá com ela E ela simplesmente tá dormindo Em cima da mesa A coluna do pai agradece, né, amor? A gente não trouxe o bebê conforto dela Vacilamos A gente sempre leva, né? Aí hoje não trouxemos Tá dormindo o quê? Em cima da mesa Tadinha Olha só Escolhemos um triozinho de hambúrgueres Que chama Sliders Com uma porção de batata Delícia E a Forge A Forge A Forge A Forge A Forge Ai, que mão babada, mãe Que mão babadinha, mamãe Ei, ei Mão babada Mão babada Estamos aqui no quarto E eu tô tentando fazer uma pessoinha dormir Mas essa pessoinha não quer dormir É, bem, você que eu tô falando Fala a hora da nossa rotina noturna Já tomei banhos Eu tô no escuro Com meu ruído branco Escuta E não quero dormir Não quero dormir Não quero dormir Não quero dormir Minha filha Não quer dormir essa pituquinha Então fica aqui com a gente Fica aqui Fica aqui Fica aqui É Fica aqui, meu amor Opa Segura, pião Segura, pião Segura Vamos dormir? Gente, tô tentando fazer ela dormir, né? Ver se vai Oremos Bom dia Bom dia Domingão Bom dia Gente, estamos indo pra igreja agora A gente tá indo na missa Tem às 11 horas Lá na paróquia que a gente frequenta aqui em Vila Velha E vamos lá Dia de missa hoje E a noite tem culto Princesa Princesa Lindona Lindona da mamãe Gente, a gente já tá aqui almoçando E... Cecília não para mais no carrinho Já é uma menina independente Então olha só o que a gente fez Eu fiz estrogonofe pro Bruno Mas como eu não posso comer a batata Ou a batata valeu não Eu não posso comer o creme de leite Pra mim eu fiz molho vermelho Injusta essa vida, né? Mas tudo bem E aqui ó A Cecília tá sentada Em cima da mesa Nesse brinquedo aqui Que é lá da Toy Inclusive E ela tá super sentadinha aqui A gente coloca uma almofada embaixo Pra ela ficar mais alta E a bonita tá sentada Em cima da mesa Aqui ó Assistindo a gente almoçar Diga mês que vem Já vai ser a minha introdução alimentar E eu vou tá sentada No meu cadeirão No meu cadeirão É, filha Ela fica babando tudo aqui Eita, que pulzão Meu meu cadeirão Que pulzão Você tá mais pulzão? Você tá mais pulzão? Amor Você tá mais pulzão? Você tá mais pulzão? Meu Deus, que pulzão Você tá mais pulzão? Você tá? Você tá mais pulzão? Você tá mais pulzão? Eu vou tá mais pulzão? Eu vou tá mais pulzão? Estamos indo agora pro culto E olha só A princesa Com seu lookinho De festa junina Xadrez Né, filha? Sapato E esse look De festa junina Seu aí, lindona Eu amo esse vestido Acho lindíssimo Tá quase ficando Pequenininho pra ela Aí eu falei Não, vamos ter que usar hoje Vamos ter que usar hoje Esse vestido lindo Né, princesa? É, meu vestido lindo Nada melhor que meu Deus Tornando o mundo em festa A bem-vônia em glória Traz beleza as tisas O Senhor pode fazer Novidades de vida Novidades de vida Será que você pode dizer Obrigado Senhor Eu convido você Dizer mais algo Obrigado Senhor Pelo teu sacrifício Na cruz do Calvário Oi amores Bom dia Vou encerrar o vídeo por aqui Que eu quero gravar outro vídeo Então Espero muito que vocês tenham gostado De passar o final de semana com a gente Eu tô aqui fazendo meu devocional Um tempinho com Deus A Cecília tá dormindo Então vou encerrar o vídeo por aqui Porque com certeza Vou compartilhar mais com vocês Nos próximos vídeos Se inscreva no canal Ative o sininho E também me siga lá no Instagram Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau